A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Namira News. Galera, tango pra vocês aqui uma notícia triste. Infelizmente, morreu a cantora gospel Ludmilla Feber. Ludmilla Feber, pastora e cantora gospel faleceu aos 56 anos na noite da última quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. Ludmilla Feber, pastora e cantora gospel faleceu aos 56 anos na noite da última quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. Já tinha quase 4 anos que ela lutava contra um câncer. O diagnóstico ocorreu no ano de 2018, de acordo com informações da revista Kei. Dona de uma voz sem comparação à artista, já tinha mais de 30 anos de carreira na qual compôs músicas que marcaram gerações. Ludmilla Feber foi uma cantora, compositora e multi-instrumentista. Nascida no Rio de Janeiro, em 8 de agosto de 1965, ela se tornou evangélica após ser curada de um câncer. Começou a carreira louvando em uma igreja no bairro de Botafogo. Ficou reconhecida no mundo gospel ao interpretar sucessos como Ouço Deus me chamar e nunca pare de lutar. Em todo o país, a cantora costumava reproduzir músicas leves, que falavam de adoração, com melodias que tocavam os corações dos que tinham a mesma fé da artista. Com composição da própria cantora, Os Sonhos de Deus, lançada no ano de 2021, foi um dos maiores sucessos da carreira de Ludmilla. Uma vez, quando ela estava gravando, ela ia por voz em uma canção, eu pedi para ficar sentada ali no cantinho da sala do estúdio. E ela me respondeu, pode sim Aline, mas não pode fazer barulho algum, tá bom? Ok, eu respondi, balançando a cabeça. Eu tinha apenas 12 anos de idade. Experiências que ficam para sempre em nossos corações. Oramos por todos, por seus familiares e amigos, para que o Espírito Santo conforte os corações. Sua voz continuará ecoando em nossos corações. Aline Barros Meu amor, minha dor, minhas orações, minhas lágrimas, meu grito da alma, minha saudade, minha amiga, meu coração. Nossa amizade, nossas conversas, nossos momentos, o ministério, são tantas histórias e lembranças que não cabem num post. São lembranças e saudades que eu vou levar comigo. Temos uma vida e um legado. Eu amo você. Minha família ama você. E o que você deixou de aprendizado. Sua vida foi exemplo e esperança. Minha gratidão a Deus pelos momentos que vivemos, que ministramos juntas. Senhor, meu Deus, console e conforte, cubra com amor todos os que compartilharam algo com a Mila, que desse legado tenha salvação, transformação e refrigério. Meus sentimentos à família, meu abraço nas filhas e meu amor ao ministério de alguém que marcou a vida de tanta gente. Minha amiga, descanse em paz com nosso Deus, amigo e Salvador. Nós nos encontraremos na eternidade. Amor, lágrimas, gratidão. Até breve e não a Deus. Fernanda Brum Minha Y nutrizしい Minha Y nutrizinha Minha Y pentruã changedia Minha Y nutrizinha Minha Y nutrizinha Legenda por Sônia Ruberti